Informação exclusiva. Informação exclusiva. Informação. Estamos de volta com o Vale Urgente, informação que chega de um helicóptero que caiu na Martinal Tietê, Rodoanel, trazendo a informação com mais detalhes aqui na Ianguera. O helicóptero teria caído em cima de um caminhão, né? E agora tem mais notícias que acabam chegando aqui pra gente, eu não sei a tripulação, quem eram as pessoas que estavam a bordo. Duas vítimas é a informação que chega pra gente aqui. Que imagens que a Solange nos ajuda aqui estampando aqui na tela da Band. Imagens exclusivas que chegam pra gente aqui da queda desse helicóptero. Não dá pra saber quem estava a bordo desse helicóptero até agora. Já tem nome disso ou não ainda? Por enquanto não. Duas vítimas carbonizadas confirmadas. Duas vítimas carbonizadas. É a informação que chega pra gente e você vai tendo esses detalhes aqui com exclusividade. Quero pedir pro Capitão Bernardes aqui do lado pra nós aqui. Capitão, só pra gente falar um pouquinho quanto essas imagens são exibidas aqui na queda de um helicóptero. É realmente bastante complicado e em São Paulo, principalmente, a chegada do socorro ali é bastante difícil, né? É, no meio da rodovia ela complica um pouco. Por isso vale a integração com a concessionária. Você vê que a concessionária tá no local fazendo a sinalização. A aeronave, ela tem um combustível específico. Ela tem uma potência de explosão muito alta. Ela vem bastante abastecida. Isso que complica um pouco mais o combate às chamas dessa aeronave. Muito bem. Bom, tira aqui a imagem enquanto a gente consegue mais coisas ali. Eu converso aqui com o Capitão Bernardes. Na queda de aeronave, eu voei muito helicóptero. Então, a gente sabe, quando você decola com um helicóptero, ele não plana, né? Se há uma pane no rotor principal, no rotor de cauda, ele vai pro chão mesmo. Então, o piloto tem que ser muito eficiente, bom. Às vezes, a competência do piloto não consegue. Porque aquilo é uma... Vamos colocar ali 1.500 quilos, né? De... Pela importância de descendo, né? Realmente fica bastante complicado. Mas nesse caso aqui, são duas vítimas. Essa é a tripulação completa do helicóptero? Era um esquilo? Ou era um Robson 22? Eu não dá pra gente ver aqui. Não sei se nas imagens a gente consegue mostrar. se a gente vê se tem, se se trata de um esquilo ou de um Robson 22. O Robson 22 é a capacidade 110 por assento e são duas pessoas, realmente, as duas únicas vítimas. Volta aqui pra mim na tela, estampa aqui pra ver o que a gente consegue. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui, Capitão. Avistar o helicóptero pra gente ver se é o Robson 22 ou se se trata de um esquilo. Realmente não dá pra ver. Imaginou uma ajuda. É, mas realmente tá do outro lado, quem fez as imagens aqui, muito obrigado por enviar essas imagens pra nós, mas não dá pra ver se se trata de um Robson 22 ou de um esquilo. Bem próximo do viaduto, caiu em cima do caminhão aqui, né? Vai ser do caminhão. Não há vítimas do caminhão. Não há vítimas, só as duas vítimas do helicóptero. Sabe se fatais ou... Carbonizadas. 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 Então, duas vítimas fatais. É lamentável que a queda do helicóptero, geralmente, não dá pra... É difícil a sobrevivência. Muito obrigado, Solange. Capitão, é mais uma ocorrência. É, então, ainda mais no ponto que tava aqui, a alta temperatura, e ela cair aqui, bem abacida, a explosão, ela é inevitável. É, entra em... Diferente daquela ocorrência que a gente tem no Campos do Jordão, que ela tava frio e a aeronave, ela... O helicóptero bateu com tudo na montanha, ela não teve atrito, ela já entrou na terra. Então, evitou atrito e possibilitou a ignição. Aqui, já como é asfalto quente, então a explosão é inevitável. Capitão, obrigado mais uma vez pela sua participação. Informação que chega, a gente coloca no ar, na hora. Muito obrigado aí, você, que parou um pouquinho os seus afazentes pra acompanhar o que a gente tinha aqui de informação. Não para por aí, não, hein? Tá na hora da gente ir embora. Solange Moraes deve exibir um pouco mais sobre, falar um pouco mais sobre esse assunto. E agora você acompanha nos telejornais daqui pra frente. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Solange Moraes vem pra apresentar o Falando Nisso. A gente volta amanhã. Moraes 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 Obrigado.